Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez na tua mão Um gole de conhaque, aquele toque em teu cedinho Que coisa adolescente, James Dean Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez na tua mão Não fico mais nervoso e você já não grita Que a aeromoça sexe fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez na tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque em teu cedinho Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez na tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Que eu segurei pela primeira vez na tua mão Que eu segurei pela primeira vez na tua mão